Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma bocadaria destas. Foram duas semanas muito estranhas. Se alguém tivesse feito uma espécie de bingo de temas, de coisas que iam suceder, ninguém teria acertado. Porque, reparem, atentado na Rússia, um barco mandou uma ponta abaixo nos Estados Unidos e descobriu-se que o Manuel Serrão viveu oito anos no Sheraton com fundos europeus. Alegadamente. Além disso, isto é verdade, pastor Serjão, líder espiritual da religião de votos de Neno e guionista desta grande merda, que o pulou e vai ser papá. Logo à primeira. Então, depois desta quantidade de surpresas, diria que nada me vai sobressaltar. Porquê é que escreveram isto? Porque dois professores, um que é um homem que fez umas afirmações misóginas, portanto, que eu acho muito erradas, desagradáveis, inaceitáveis. Sou mulher, mas, como sabe, o Hitler era muito respeitador das mulheres. Aquelas que não tinha campos de concentração. Ser mijóis não quer dizer que seja fascista. Afinal, havia coisas para me sobressaltar no campo da concentração. Diria, meus amigos, que estamos perante um forte candidato. Há coisa mais parva dita em 2024. Tragam o quadro. Tragam o quadro. Já tínhamos. Portanto, aqui um vou-te apanhar, vou-te apanhar, sabes o que é que eu vou fazer, vou-te arrancar unha por unha, dedo por dedo, no metaverso, sabes o que é o metaverso? É a vida virtual de César Boaventura. Do último episódio recuperamos este Se quiser dar a ver as minhas vacas, eu chamo-os a cantar. Eu começo a cantar e as vacas vêm a ter comigo, porque sabem que eu lhes dou farinha, de Gonçalo, de Câmara Pereira. E, desta vez, acrescentamos o concorrente José Miguel Júdice com esta pérola. Como sabe, o Hitler era muito respeitador das mulheres, aquelas que não punha em campos de concentração. Está tudo em aberto. No final do ano vamos descobrir quem é o vencedor da coisa mais parvadita em 2024. Já pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Entretanto, no episódio passado, lançámos um desafio. O que serias capaz de fazer por 18 euros? E recebemos muitas e divertidas ideias. Contudo, duas delas destacaram-se. A primeira foi sugerida pelo internauta Francis Aventureiro. Era complexa, obrigada à pessoa a ter uma condição física favorável. E era estúpida como o caralho. Consistia no seguinte, e passo a ler fazer a ponte enquanto seguro quatro magnos de amêndoa em cada pé sem sujar nada. Ao mesmo tempo que recito o amor é fogo que arde sem se ver com o sotaque português do Shrek. E é realmente uma excelente ideia. Infelizmente, o Francis Aventureiro não tinha disponibilidade para estar presente nesta gravação. Mas, felizmente, afinal, pode. Afinal, pode. Conseguiu. Mesmo sendo do Porto, madrugou de propósito para vir até cá concretizar a sua promessa. Parabéns. Onde é que está o Francis Aventureiro? Onde é que está? Francis. Francis, és tu? Conta-me só porquê. Porquê? No fundo, é porquê. Honestamente, não sei. Não sei porquê. Se tivesse que adivinhar, seria porque que não me caberia na cabeça que iria mesmo executar. Mas vais. E estás aqui. Vem até aqui. Vou descalçantes. Descalçantes. Estão 45. Porra, para tudo. É mais fácil do que para pôr os Magnus, não é? Exatamente. Foi para isso que eu também já... Não cortei a unha. Vai assim. Isto tem pouco ou nada a ver com aquilo que eu faço na minha vida ao dia a dia. Sim, conta-me mais sobre ti. Sou músico. Sou rapper e produtor. Ah, tu aproveitaste aqui um bom... A senhora já é esperto. Sim, claramente, claramente. Então pá, fazes lá 20 segundinhos para aquela cama a dizer o que falas sobre ti. Puto, com dois tês, rapper e produtor. O melhor de Portugal, sem dúvida. Daqui a uns tempos, pelo menos. Sim. E a fazer a ponte e a segurar Magnus com os pés também, de certeza. Caralho. Vamos aí. Então... Traga-me os Magnus. Está a partir de cá. Vamos lá ver. Se calhar tem que ser mais rápido. Olha, este está a partida. Afinal, não vai ser sem sujar nada. Sabes, quando eu pensei em encontrar-me contigo era neste contexto. Cala-te. A sério? Não. Garante. Achei que ia ser tipo uma tasca no porto. Falta um. Falta um Magnus. Cala-te. Isto não é assim. Agora bem. Posso? Se amor é fogo que arde sem subir é ferida que dói e não se sente. é um contentamento descontento é duro que desatina sem doer é um não querer mais que bem querer. Como é que era a seguir? Então? Pá, alguém que leia a esta parte? Não queres ver o Jardim? Não queres? Pá, alguém que leia a esta parte? O Vítor dizia que adora Magnus de Amêndoa. Aguenta só mais um bocadinho. Não, Vítor. Só um bocadinho. Tu gostas tanto de gelada? Vem. 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 Não lavei. Não lavei mesmo. Não lavei mesmo. Não lavei mesmo. Não lavei mesmo. Não pensou de forças. Foi ideia tua. Vá, força. Faz melhor a pôr. Faz melhor a pôr. Sou o orgulho da família. O que serias capaz de fazer por 18 euros? Acabaste de vencer, puto com dois T's, 18 euros. Então, a ideia era oferecer 18 euros apenas à melhor sugestão, mas não conseguimos decidir e então perdemos a cabeça, pedimos à produção para fazer uma vaquinha, arranjar mais 18 euros aqui para o Filipe. Câmara, apanhar o Filipe. Olá, Filipe. Estás bom, Filipe? Está tudo bem. Diz-me uma coisa. Uma salva de palmas para o Filipe. Uma salva de palmas para o Filipe. Que nos apresentou a seguinte ideia. Portanto, passou a ler. Uma tatuagem a dizer conteúdo do Batáguas, feita pelo próprio Batáguas ou por uma celebridade à escolha da produção. Correto? Corretíssimo. Porquê? Porque o nome é excelente. Isso é verdade. E chega, não é? Oh, porra, está bom. Então não está. Esta ideia de tatuar o nosso logotipo de um programa que segue nesta altura com 4 episódios pronunciou-nos particularmente bela pelo que decidimos colocá-la em prática imediatamente. Portanto, permitam-me, Filipe, vamos então fazer isto um instantinho? É mesmo. É mesmo. Não estás a gozar? Não. Estou-te a perguntar? Não, estou a gozar. Hã? O Diogo sempre se preparado. Para, para disso! Vamos embora. Portanto, permitam-me aljentar agora momentaneamente de forma absolutamente fictícia com o Filipe, pois esta sequência de acontecimentos não é real, mas depois na edição, vocês, todos aí em casa, não percebem que isto foi só gravado amanhã. Está bem? Vá, vou só fingir que saio com o Filipe. Filipe, vamos aí. Vá, camarada. Vamos então. Pimba, pimba. Pimba, pimba. Está bom, está bom. Não sei mais. Queres ver o que é que fizeste? Estou de menos? Aquele ponto é meu? Sim. Pronto, a minha parte aqui está feita. Tenho que ir, claro. Está bem? Pronto, Rafa. Pronto, pronto. Já fiz a minha parte no final do episódio. Vamos descobrir se o Filipe mereceu ou não os 18€. Bom, vamos lá avançar, que já são 19h16 e daqui a uma hora e meia vamos estar a gravar isto que vocês estão a ver neste momento e estamos atrasadíssimos no guião. Malta, esta semana vou fazer algo que já devia ter feito há mais tempo. Eu ouvi as críticas, eu ouvi as críticas, eu meti a mão na consciência e percebi que tenho andado a ser pouco equilibrado nas minhas críticas, às diferentes forças políticas. Eu perdi demasiado tempo a amarrar nos mesmos quando há para aí. Muitas abertiço. Noutros partidos que eu tenho, deixa de passar. Eu nem sequer falei, por exemplo, sobre o escândalo da avó, da Mariana Mortágua, que uma vez recebeu uma carta e ficou sobressaltada, mas afinal nunca esteve em risco de ser despejada, que é uma daquelas merdas, pá, que deixa bem-me o país de Pantanas. Portanto, eu hoje vou dedicar 35 minutos a esse tópico e ninguém me vai desviar dessa missão, até porque não há nada de relevante a suceder, por exemplo, no primeiro dia dos trabalhos parlamentares. Tudo indicava que a eleição de José Pedro Aguiar Branco era quase certa, mas na hora da contagem dos votos, tudo muda. Votos a favor, 89. Votos brancos, 134. Votos nulos, 7. Nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se não eleito. Como assim? Aguiar Branco foi chumbado para Presidente da Assembleia. Bom, já vamos então à questão da velha. Deixa-me só perceber isto aqui num instantinho. Epá, isto também vai ser, isto não vai tirar mais de 30 segundinhos de certeza, que me caia aqui um secador no colo se eu não falo da avó da outra. Bom, o que é que expressou afinal? Aguiar Branco era o nome proposto pelo PSD para Presidente da Assembleia da República num aparente acordo com o Chega. O PSD depois aceitaria Pacheco de Amorim do Chega para Vice-Presidente. É isto. Quero informar que transmiti também aos dirigentes do partido e transmitirei a todo o grupo parlamentar que reunirá amanhã e esta tarde que o Chega viabilizará a proposta que a ADE apresentou para a Presidência do Parlamento. Pronto, contudo, num autêntico voto de face, a candidatura de Aguiar Branco foi, contra todas as expectativas, chumbada por falta de votos. Mas de quem? Bem, acabámos de ouvir André Ventura dizer que deu uma indicação à sua bancada para votar no Aguiar Branco. Contudo, o número de votos em Aguiar Branco, 89, é coerente com o número de deputados da ADE e da IEL, mais um que, deve ter sido a senhora do PAN, que também não está lá para se chatear com ninguém. Ou seja, aparentemente foram os deputados do Chega que não votaram no Aguiar Branco, o que é impossível. Uma vez que André Ventura, recordo, não só disse perentoriamente que ia votar nele, como indicou à sua bancada para que fizesse o mesmo. Agora, eu posso é apresentar aqui uma hipótese meramente académica, e nem quero que levem isto demasiado a sério, pois se encontra-se no âmbito do absoluto disparate, pode ter acontecido que André Ventura tenha, Câmara 2, mentido! Não, não foi, não vota tudo ao PAN. Vote-te, apresentador de Mede-Gelo! A evidência também de que o Chega não é um partido confiável e que, a qualquer momento, Roy acorda, não cumpre aquilo que publicamente tinha dito ainda há poucas horas. Pois, mas só na brincadeira vamos supor que ele mentiu. A questão é que, como o voto é secreto, ele pode continuar a fingir que não mentiu e que votou, sim senhor, no Aguiar Branco. Agora, se os deputados do Chega votaram no Aguiar Branco, porquê que Aguiar Branco não teve votos suficientes? Eu não sei quem votou a favor e contra, porque nós não sabemos. Não sei se os do PSD votaram a favor de Aguiar Branco. Não sabemos. Ah, não, ah, espera! Não, então é isso, se calhar foram os deputados do PSD que não votaram do Presidente da Assembleia sugerido pelo PSD! Ah, não, finalmente, uma hipótese que faz sentido, que até agora estava a ser tudo uma grande estupidez, uma parabuíce, mas agora que o Ventura disse que o gajo do PSD não foi o leitor por causa das faltas de votos do PSD, ah, então já está tudo a encaixar! Sim senhor, é isto que faz um verdadeiro líder, não é? Encontra a luz num beco escuro, por a gente confusa, sem saber o que se passou, ah, já sei, foi o PSD, então votou no PSD, foda-se, senhor, cara, sim senhor, por isso é que Deus lhe confiou a difícil, mas honrosa missão de transformar Portugal. Ganda gajo, ganda gajo, foda-se, então está bem, seja como for, isto é fácil tirar a limpo, não é? Basta que o Ventura pergunte aos seus deputados em quem é que eles votaram, eles vão dizer que votaram no Aguiar Branco, como ele lhes disse para fazer, e pronto, comprova-se que foram os gajos do PSD a não votar no Aguiar Branco do PSD, fácil, Ventura, pergunta lá então aos seus manos em quem é que eles votaram e desmascara esta farsa ignóbil do PSD imediatamente. Os deputados do Chega, por sua indicação, terão votado a favor de Aguiar Branco. Só dei uma indicação, foi para se votar e viabilizar este nome, o que estou a sublinhar é que se tiver acontecido que alguns não o tenham feito, e é provável que alguns... Já perguntou a este deputado? Não, não perguntei, eu voto é secreto por alguma razão, porque é secreto, eu respeito essa democracia. Mau, ai, então porquê que não permites que isto se tira limpo? É tão fácil me estás do teu ponto e saís como um gajo honesto que todos sabemos que tu és, pá, franco, justo, sério, responsável, capaz, consciencioso, veraz, sincero, decente, digno, com um gajo até se arrepia de tão escrupuloso, pá. Em suma, uma maravilha de um gajo, pá, um sonho de um genro. Porquê que tu não metes tudo em pratos limpos, pá? É que a alternativa, quer dizer, que eu não posso querer, é que tudo não passa, quer dizer, de uma encenação e alto e paro ao baile, que a minha mãe disse, quer me deu esta educação, que eu até me cosse todo só de estar a pensar em dizer estas merdas, mas quer dizer, existe a possibilidade de André Ventura ser, Câmara 2, um colossal de Aldrabão! Não, não vem, não vou! Vai barrar a cara de merda, seu comediante com aspas. Aldrabão, mas é que é um hífano, Aldrabão, do califado de Aldrabá. Bom, mas tem razão, Ana Bela, você é um ponto. É uma Bela. Mas, dizia eu, não creio, não creio, acho que não é mentiroso, até porque a alternativa é André Ventura ter dito aos seus amigos para votarem no Aguiar Branco e eles terem, por iniciativa própria, escolhido ignorar o seu líder, transformando assim o action man de Deus num patético bananão. É que tanto a Rita Matias como o Pedro Frazão admitiram mais ou menos no Twitter que não votaram no Aguiar Branco. E, perdoem-me a disfarça texto, mas eu, portanto, quando eu olho para a Rita Matias, não me ocorre iniciativa própria. Ocorre mais Google Translate. Resumindo, o PSD e o Chega tinham um acordo verbal para eleger mutuamente o Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia, mas o Chega optou por um golpe logo no primeiro dia de aulas. O que é muito engraçado, porque eu ainda sou do tempo em que não votaram num candidato à mesa da Assembleia, era... Como é que se diz? Isso! Uma tirania! Uma tirania! Há dois anos, o PS fez birra e recusou votar do Pacheco de Amorim para o Vice-Presidente da Assembleia da República e o Ventura arrancou os cabelos com os nervos, que é uma coisa que não se faz, que falta de respeito democrático. Portanto, mesmo que não tivesse havido um acordo escrito e oficializado num notário, a única coisa coerente a fazer por parte do Chega era votar no candidato do PSD para não incorrer, lá está, em tirania. Mas, logo no primeiro dia de trabalho, após ter dito que iria aceitar o candidato sujeito pela coligação vencedora, voltou atrás e puxou-lhes o tapete. Com estes dados em cima da mesa, e contra todos os meus instintos mais básicos, contra toda a minha essência, atropelando os valores que me foram transmitidos pelos meus pais, que com tanto sacrifício pessoal me educaram, que até já lhes liguei a perguntar onde é que eu falhei. Eu sou obrigado a começar a considerar a remota, a absolutamente inconcebível possibilidade de André Ventura ser, Câmara 2, um titânico vigarista! Esquerdalho de uma figa, vai vermelhar, vermelhar no corral, seu Fafão de Belém. Mas, tem razão, sim senhor, tem razão, sim senhor. Entretanto, o PSD disse assim, Ah é? Não votam no Aguiar Branco? Então vamos tirar o Aguiar Branco! E nesse sentido, nós retiramos a candidatura do seu deputado José Pedro Aguiar Branco. E retirou o nome de Aguiar Branco da corrida à presidencial da Assembleia, que é mesmo assim, pá, com estes gás ninguém faz farinha, não lhes passam a perna, não fazem neles tolos, não lhes comem as papas na cabeça, não sei das quantas a almeia duas vezes, atenção! Até porque, pouco tempo depois, o PSD avançou com o nome do novo candidato. Aguiar Branco outra vez! Surpresa, motherfuckers! Não estavam à espera? Esperem sempre o inesperado! Magic tricks, all right! All right, bitch! Entretanto, arranquemos. No meio da confusão, o PS pensou, Calma lá, bora também meter um chouriço na corrida, que estes gás não se orientam. E avançaram com o Francisco Assis. O Chega também quis brincar e meteu a Manuela Tender na corrida. Aguiar Branco, Francisco Assis, Manuela Tender. Quem será o novo presidente da Assembleia da República? Nhu! Nhu! Aliás, o candidato do PSD, a líder da coligação mais votada nas eleições, teve menos votos do que o candidato do PS. E notem esta pequena maravilha, a candidata do Chega teve 49 votos. Quando o Chega tem 50 deputados. Portanto, mesmo dentro do Chega, um deles pensou assim, que é uma gaja. Era mais herói que faltava. Manuela, faz-me uma sandoxa. E dá-me aqui um toque nos ombros, que eu estou todo tenso com estas eleições. Mas, portanto, a Manuela ficou em último. Como tal, a finalíssima foi disputada por Aguiar Branco e Francisco Assis. Vamos então saber de uma vez por todas quem é o novo presidente da Assembleia da República portuguesa. Ninguém! Ninguém outra vez! Ninguém outra vez! Mesmo assim, o gajo do PS teve mais votos porque o Chega optou por não votar no candidato do partido, a quem anda a mendigar, há semanas, para partilhar governo. Ou seja, entre o partido que abomina e aquele com que deseja casar, votaram em Nhu. Eu juro que eu fico confuso. Qual será então a solução de André Ventura? Vou pedir novamente ao doutor Luís Montenegro uma reunião à hora que ele quiser, onde quiser, na sede do PSD, na sede do Chega, onde quiser, para que até ao meio-dia de amanhã haja um entendimento à direita e não à esquerda, à direita e não à esquerda, para vencermos a candidatura de Francisco Assis. Ah, bom! Portanto, a solução é convergir com o PSD votando no seu candidato para impedir uma vitória do gajo do PS. Disse André Ventura. Segundo os após, não ter votado no deputado do PSD para impedir a vitória do gajo do PS! Oh! Eu não percebo nada disto, pá! A menos que... Espera aí, calma, calma, calma. Como o voto é secreto, pode ter acontecido o seguinte. Acompanhem-me. Na primeira votação, os 50 deputados do Chega votaram, sim senhor, no Aguiar Branco, como de resto o Ventura disse que eles iam fazer. Mas depois o PSD, para lixar o Chega, disse a 50 deputados dos seus para votarem em branco para parecer que tinha sido o Chega a banquitar o PSD. De calma! Depois, na segunda votação, o Ventura, sabendo que o PSD tinha dado ordens a 50 deputados para votarem em branco para dar a entender malosamente que o Chega traiu o PSD, retirou os seus 50 votos no Aguiar Branco para que o resultado final revelasse apenas 39 votos no deputado do PSD, o que colocaria nu a estratégia do próprio PSD para entalar o Chega. Genial! Contudo, o PS percebeu a jogada do Chega de retirar os seus 50 deputados para desmontar o truque do PSD, que visava entalar o Chega, e Pedro Nuno de Santos, rato, disse a 50 deputados do PSD para votarem a favor do candidato do PSD para fazer parecer que o PSD votou, sim senhor, no seu próprio candidato, e que o Chega é que tinha traído o PSD. Caramba, é isto, foi isto, senhor, foi isto. Ahá! Foi esta sequência de eventos que teve lugar, descobri tudo, descobri tudo, secusam de agradecer. Porque tens duas vezes uma, ou é isto, ou André Ventura é... Câmara 2, um mentiroso, um mentiroso. É, só que tu é. Agora tem razão, o menino de Diogo é um doce. Pois é verdade, esqueci-me da... exato, da avó. A avó da outra, esqueci-me. Agora é que é, agora é que é, que me caia em cima um aspirador roubou-se e algum caralho me desvia agora a atenção da sacana da avó da Mariana Mortágua. Vou só mostrar um bocadinho. Pronto, é uma coisa assim deste tamanho. Eu acho que cabe. E pronto, devemos levar isto ao Anselmo. O que é? Espera aí, é? O que é que está a acontecer? Sempre fomos, e somos, defensores da Portugalidade. Eu decidi comprar um das Caldas, aqui a país deste tamanho, que eu não vou apresentar no vídeo, por caso contrário, o vídeo vai ser retirado das redes sociais. E estou agora à caminho da CNN para me mostrar ao Anselmo Crespo, porque é que são bonecos das Caldas. Vai numa caixa que, se eventualmente ele não gostar, depois pode meter noutro pacote. Pá, peço desculpa, já vamos à velha. Calma lá. Isto também não há de ser demorado, não é? Mas, é que há aqui um deputado do Chega com uma picha de louça no Mercedes. E eu não percebi porquê. Então, o Anselmo Crespo queria ser engraçadinho com uma ofensa aos deputados do Chega, ofendendo-o assim todos aqueles que votam no Chega, que são mais de um milhão e cem mil. E tentou a piadinha de vir dizer que somos bonecos das Caldas. Bom dia. Venho só a entregar aqui uma encomenda para deixar ao cuidado do Anselmo Crespo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Está? Muito obrigado. Isto não está identificado à caixa, mas é o pacote para o Anselmo Crespo. Está bem? Estamos na presença de Bruno Nunes, deputado do Chega, que foi entregar ao CNN um pênis decorativo ao jornalista Anselmo Crespo, porque, pelos vistos, este terá dito que os deputados do Chega são bonecos. Acho eu. Eu não percebo nada do que está a passar. Não sei se é uma nova era só por uma razão, porque nós já temos a experiência de 12 deputados do Chega e a experiência que nós temos com a bancada do Chega, quando passou de 1 para 12, foi que havia André Ventura e mais 11 bonecos das Caldas, que fazem assim com a cabeça e são claque. Aqui o Anselmo Crespo disse realmente que os deputados do Chega são bonecos das Caldas que fazem assim, que fazem assim. Ora, eu não sei de porque é que o Anselmo está a falar, porque diz-lhe uma. Quando se fala em artesanato das Caldas, ou bem que são aqueles bonecos em que tu carregas na cabeça ou puxas um fio e sai de lá um bacamar-te debaixo de um avental, que até é bem divertido, convenhamos, é divertido. Porque eu acho, sinceramente, que devia ser património mundial da Unesco, de tal forma que eu, na brincadeira, até fui pesquisar para ver se era. E, meus amigos, tenho-vos a dizer, é! Chupem! Está, sim senhor, está aqui, no site da Unesco, Portugal, Cidades Criativas da Unesco, Caldas da Rainha, Cidade Criativa na categoria Artesanato e Artes Populares. Somos um grande país, temos vergalhos de cerâmica na Unesco! Portugal! Ou, dizia eu, isto é literalmente um enorme pênis de barro de porcelana. Em nenhum dos casos, em nenhum dos casos, eles abanam assim a cabeça. Ou seja, estamos na presença de jornalismo. Façam o vosso trabalho, como deve ser, faz favor. Tem razão, sim senhor, aqui o indivíduo do Chega. Por outro lado, quando te chamam boneco das caldas, e o que tu fazes é adquirir um gigantesco falo de cerâmica e te metes no trânsito enquanto gravas um vídeo a conduzir e a dizer que o levas num saco, mas que se ele quiser, pode metê-lo no pacote. Estás a comprovar que, de facto, és um boneco! Só não és ser as caldas, és um boneco eleito por Lisboa. Agora, malta, eu podia dizer que este tipo de comportamento infantil e barrasco por parte do deputado Bruno Nunes me surpreende, podia, podia dizê-lo, mas estaria a mentir, é que foi precisamente a propósito de um conteúdo infantil e barrasco que eu conheci pessoalmente o deputado Bruno Nunes. Sim, sim, eu queria aproveitar esta oportunidade para revelar um segredo bem divertido. O Bruno Nunes, agora deputado do Chega, jagunço profissional, é meu amigo. Não é meu amigo, é, digamos que, tínhamos uma relação no passado profissional. ele foi mais ou menos meu chefe. Eu deixo-vos com um dos momentos mais altos da minha carreira no audiovisual. O jogo vai começar em 3, 2, O desporto mais belo do mundo está a chegar ao fim. A equipa preta está na grande final. No derradeiro jogo, as equipas vão jogar de peito feito e tentar não escorregar no resultado. O show aqui é de bolas. Copa Bonita, domingo, no Mais TVI. E a versão não censurada à uma da manhã. Estávamos no distante ano de 2014, à altura em que a TVI decidiu apostar num programa marcado pela elegância e pelo elevado grau de sofisticação e pedagogia. Um programa que vinha para ocupar o espaço deixado vago pelo Magazine Cultural acontece neste programa chamado Copa Bonita. Mulheres de biquíni tentavam jogar uma espécie de futebol num insuflável ensavoado. As regras eram muito semelhantes às do futebol, mas com uma pequena nuance. Quem marcasse mais golos vencia, sim senhor. Porém, se o jogador marcasse o golo mostrasse as tâmaras para a TV, o golo valia automaticamente a dobrar. Mas, se toda a equipa revelasse os seios na hora do golo, valia a triplicar, valia a triplicar. Ora, quando me propuseram apresentar este programa, eu disse, devem mesmo estar à espera que eu aceito dar a cara por um conteúdo que objectifica a mulher de uma forma repugnante. isto é que era bom. Mas, não só eles estavam, como tinham razão. Isto para dizer o quê? Que a produção executiva deste programa estava à carga de uma produtora de uma agência de comunicação, ou não sei qual é, detida por quem? Pelo agora deputado, Bruno Nunes. Sim, sim. Sim, sim. Antes mesmo da existência do Chega, terei ouvido algo do estilo, da boca de um agora deputado, olha lá, queres passar um dia inteiro a ver mamas em trabalho? E foi nessa altura que eu percebi que Bruno Nunes poderia ser uma intruja, porque até nisso me mentiu, é que as câmaras estavam colocadas no lado oposto à minha posição, pelo que as minhas expectativas foram defraudadas, uma vez que as jogadoras festejavam os golos de costas para mim. E por essa razão, passei uma tarde inteira para haver belas homoplatas. Tudo isto para dizer, tudo isto para dizer, e peço desculpa aqui pelo desvio nostálgico, que Bruno Nunes e material é erótico ou madalhoco é uma história mais antiga do que poderiam pensar. Já agora, a empresa em questão, vocês não vão acreditar, Reza a Lenda terá alegadamente deixado um rastro de dívidas e surge na lista de execuções. Não, não deixou, para de mentir. Ai, estava distraída. Coitadinha da Kate. Ai, é verdade, há a avó da outra, eu vejo que é assim, temos que falar da avó da outra, tem razão, sim senhor, que aquilo é a morte de nariz sem nome e o que ela fez foi a aldrabar tudo e todos sem vergonha. É a pessoa mais aldrabona que eu conheço, metam lá o vídeo da pessoa mais aldrabona que eu conheço, sabes favor? O José Dias fugiu à guerra, à ditadura e foi para a França. Estávamos nos anos 60, valha-me-deu. Eu sei, eu sei, já vamos à avó, mil perdões, isto é só um instante, pá, que me caia em cima um teclado de gamer se eu não volto ao assunto da avó em escassos segundos, mas entretanto, permitam-me só um microdesvio, é que aconteceu uma coisa muito engraçada. Aos olhos do Chega, os imigrantes ilegais deveriam ser expulsos e impedidos de regressar e legalizar a sua situação nos cinco anos seguintes. Não sei se estão a par, mas o Chega quer expulsar tudo o que é imigrante ilegal, o que até é uma posição que não é propriamente radical. Se há, por exemplo, quem possa considerar que às vezes neste mundo complicado e injusto há pessoas que na busca de uma vida melhor arriscam viajar para outro país mesmo sabendo que há chegada poder-se-ão encontrar numa situação irregular, mas que isso não lhes retira a dignidade e a humanidade, há também quem olhe para esta malta como se fossem e de um dos criminosos cuja mera existência e o desejo vil de alimentar os filhos coloca em causa o equilíbrio e a harmonia de um país que os acolha. Portanto, lembram-se de eu ter dito que tinha acontecido uma coisa muito engraçada? É um pouco a história de José Dias Fernandes, um deputado que vive atualmente em França, mas durante anos foi imigrante ilegal no país. Eu fui perseguido aqui, eu fui expulso aqui, mas aí é que está, a França controlava a sua situação na altura. Mas você conseguiu furar e conseguiu ficar? Não, eu consegui furar porque insisti mais de uma vez, fiz como os imigrantes fazem hoje. Fui expulso duas vezes, também é verdade, depois tentei a Andorra, voltei para cá e expulso novamente. Vem com o meu giro, imigrantes ilegais é tudo para encaixar e mandar de volta para a terra deles, menos o nosso imigrante ilegal. O nosso imigrante. Eu disse o nosso, mentira, queria dizer os nossos. Marcos Santos, que não quis falar com a SIC, foi detido em 2004 e 2005 por violar as regras da imigração nos Estados Unidos. Sim, sim, o Chega não tem um, mas dois deputados com um passado de imigração ilegal e, se relativamente aqui ao Marcos ainda não se lembraram de nenhuma outra vice para o legitimar, no que diz respeito ao José Dias Fernandes, André Ventura tirou uma boa da cartola. Então não é que o homem fugiu da guerra e da fome e da ditadura. Contudo, a parte gira, é que é tudo uma ganda peta. imigreia jovem, como diz, já leva um bocado de 50 anos. E que sei que aquilo que passei na imigração tem um conhecimento profundo na imigração, já vão lá, vou fazer 46 anos de imigrante. Sim, fazendo as contas, José Dias Fernandes foi imigrante ilegal em França depois do 25 de Abril e não nos anos 60. Não fugiu nem da guerra, mas fica mais colorido dizer que fugiu do ultramar e tal. Só que, o que eu acho, se é pau de rabar, não fiquemos por aqui. Sabe uma coisa? O José Dias Fernandes fugiu da Primeira Guerra Mundial. Só ele e o Bobby ao colo. E o Bobby, coitado homem, tinha acabado de escapar ao Big Bang e andou a correr à frente de um terceiro atopse que o queria papar mesmo sendo herbívoro que era um hermau, o estúpido dinossauro. Felizmente, o José Dias estava em forma e mais, se não fossem as sete bolas de cristal. Tinha sido apanhado na destruição de Namek, passou para muito, passou para muito, este artista passou para muito. Mas a verdade, a verdade é que a quantidade de petas é tanta que fica complicado acompanhar porque o gajo muda de mal de rabiço para o tal de rabiço num instante. Olha aqui. Fala em limpar Portugal quando tem... Oh, Pati, vamos lá uma coisa. Tem alguém que seja suspeito de corrupção, tem roubado dinheiro aos portugueses... Tem aqui alguns que ficaram comarguidos, foram constituídos... Mas tem algum que tenha roubado dinheiro aos portugueses, que tenha sido corrupto, que seja suspeito de desviar dinheiro público, tem algum? Não tem, pois, não. De repente, saltou-de o imigrante ilegal que fugiu da Batalha de Osbarrota, pá. Ninguém dos Chega roubou os portugueses. Parece-me a andota, aquela andota do elefante que atravessa o lago a saltar de mentira e mentira, sabem? Porque, pá, ainda por cima, sim. Há lá gajos que roubaram outros portugueses. Por exemplo, o número 3 das listas de Vila Real, o Eduardo Miranda, foi condenado por burla ao Sistema Nacional de Saúde, lesando o Estado em milhares de euros, para não falar também do deputado Ricardo Dias Pinto que surgiu na lista pública de execuções com uma dívida de 15 mil euros, ou do deputado Filipe Mel que acumulou uma dívida de mais de 80 mil. Porém, eu compreendo que a desgraçada da jornalista, pá, não tenha na cabeça milhares de informações relativas a uma quantidade gigantesca de aldravices, dívidas, condenações, episódios de violência, incongruências, racismo, misoginia, hemofobia. Os jornalistas não têm culpa, não existe propriamente um livro de bolso que possam consultar em tempo real sempre que fazem uma entrevista ou aventura e ele desata a disparar as suas patranhas. Não existe um livro mágico, quer dizer, não existia. Não existia porque nós... Eu aproveito esta oportunidade para apresentar o livro Fact Shagging. Fact Shagging dá um chega para lá na trafalice. O que tenho em mãos é um rigoroso compêndio a pensar em todos os jornalistas e demais cidadãos que em casa, no trabalho ou no café debatem assuntos relacionados com o partido Chega e não conseguem ter na ponta da língua todo o histórico de trafalices dos energúmenos que o compõem. Porque isto do Chega é como na escola. Não é para decorar, é para perceber. Temos um índice remissivo, cá está, que nos permite direcionar num ápice para o tema que estiver em cima da mesa. Por exemplo, o seu amigo forcado insiste em questionar a existência de racismo no Chega. Olhe, deixa-me consultar aqui o índice. Ah, 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 página 74. Casos de racismo. A sua cabeleireira jura a pé juntos que este é o partido que vem para limpar o país da bandidagem. Viaja até à página 92 e fica a conhecer e fica a conhecer todo um histórico de condenações de membros do partido. O seu tio-avô-pintor de automóveis que teve de aturar no almoço da Páscoa garante que o Chega não tem nada a ver com os tempos da outra senhora. Venha daí até à página 94 e espete-lhe na tromba com vários exemplos de afinidades com o tempo de Salazar. Como sinto, como sinto que esta pode, de facto, ser uma ferramenta indispensável para os jornalistas, tomei a liberdade de mimetizar o meu ex-patrão, amigo, mentor e a terno de referência, Bruno Nunes, e fui levar este miminho ao Anselmo Crespo. Isto é muito fácil de consultar. Tem a lista dos vários deputados do Chega que estão envolvidos em isabardiços, ou que foram cassistas, ou que são mesógenos, ou que têm dívidas, mas pronto, isto não é para mim, isto é agora para o Anselmo. Vamos dar isto ao Anselmo Crespo. Por exemplo, página 22, Rui Paulo Sousa, temos aqui Eduardo Teixeira, claro que a primeira página é dedicada, temos aqui uma, o Pedro Pinto tem uma página com notas de gordura que achámos engraçado. Vamos então, entregar isto ao Anselmo Crespo, na CNN. Obrigado. Boa tarde. Eu posso deixar isto a um jornalista da CNN, da Anselmo Crespo. É uma... vou estar à espera, acho que vimos em nome do conteúdo do Batáculas, e é para deixar um pequeno livro para... é só isso. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde. Pronto, a reações para que ele receba, e à partida recebe, e que... o utiliza, ou que tenha a oportunidade de utilizar quando entrevistar o André Aventura, ou quando lhe apetece, simplesmente, sei lá, antes de dormir, uma leitura leve. Fiz a minha parte, fiz a minha parte, mas deixo igualmente disponível para quem quiser consultar esta obra, no link que está agora a passar no ecrã, está tudo online. Como escrevemos este livro em dois dias? Chupa, chaga as freitas. Só fui a tempo de imprimir para já meia dúzia. No entanto, vamos produzir uma edição limitada em papel semelhante à que ofereci ao Anselmo, se calhar até já atualizada, porque nós gravámos isto na passada quinta-feira e, entretanto, o mais certo é já haver mais umas seguices. Portanto, se quiserem reservar já o vosso exemplar, mandem um e-mail para geral arroba quilte ponto pt. Agora... Por causa do que eu disse há pouco. Exatamente. O teclado. Isto a propósito do quê? Ah, porque é a avó da morta... A avó da morta... Exato, chato, pá. Não queria nada levar com este teclado de gaming, pá, no lombo, depois de já ter mamado com um secador e também com um aspirador. Tudo objetos que podes adquirir na tua loja Vorten. É ou não é? Sim, sim. Certo, certo. E atenção, atenção, por acaso, estiveres a visionar este episódio fora de horas e não estiveres com cabeça para despirar o pijama, instala já a app da Vorten no teu celular, que estes bestiais profissionais fazem entregas em menos de duas horas, conferindo-te o direito de devolução grátis até 15 dias. portanto, precisas de vários objetos para atirar na direcção da cara de mentirosos sem um pingo de vergonha que todo homem sonha de tirar alguém assim e instala a app da Vorten, uma app que tem tudo e mais não sei o quê. Bom, entretanto, se pensavam que estes últimos dias já tinham sido tolos o suficiente, fiquem com a informação de que Miguel Milhão, não sei se estão a par, diz que não tem interesse nenhum em ter uma relação com a Sidney Sweeney. Diz ele, não sou católico, mas não andava com uma mulher com decote desses. Eu vou repetir, Miguel Milhão diz assim, Sidney Sweeney, só por cima do meu cadáver, só tenho olhos tortos para a minha mulher. Mas, para quem não está... Para quem não está a par, Miguel Milhão é o gajo da prosa e escandou de caladinho durante não sei quantos anos e de um dia para o outro decidiu que devia ser uma espécie de fusão do Elon Musk com o Joe Rogan e de estar a disparar em todas as direções. Ainda agora, no Natal, refilou com a Vodafone porque tinha uma velha lésbica num anúncio. E tem um podcast chamado Conversas do Caralho com capa porque é um empresário dos anos 90 com discotecas. E, por alguma razão, a sua crise de meia-idade manifestou-se num desejo profundo de repar. Atividade que lhe permite apresentar-se como uma criança a quem os pais disseram hoje és tu que escolhes o que é que vais levar para a escola vestida. E que logo a seguir acrescentaram foda-se, é assim que vais para a escola vestida. Como temos aqui mais piadas sobre o guru, recuperamos o momento. Mós! Vítor Sá! Muito obrigado! Vítor Sá! Vítor Sá! Vamos a isso! Já agora, nós escolhemos o Miguel Milhão porque ele foi meio parvo na internet. E também porque tem os olhos todos fodidos. Sim, está bem. Mas, mais porque foi parvo na internet. Sim, sim. Ele foi, de facto, muito parvo na internet para aquela miúda no Dia do Pai, não foi? Sim, foi uma miúda que desabafou na internet que o Dia do Pai é particularmente duro para ela e para algumas crianças em idade escolar que têm de fazer aqueles trabalhinhos no Dia do Pai e depois o pai dela já tinha morrido e ela desabafou que é chato naquele dia. Não, é meio fudido e acontece, de facto, em muitas escolas com muitas crianças acontecer essa cena. E o Miguel Milhão, com a empatia que se lhe é reconhecida, respondeu a esta miúda com... Também vou deixar-te comemorar o Natal agora só por causa daqueles que perderam o familiar nesse dia. Isto é com cada um e morgem a chorar a rir. A chorar a rir. mais vontade de mochar aqui o rapaz, não é? E também porque tens os olhos todos fodidos. Isso é que é importante. Vamos a isso, então. O Miguel Milhão é daquelas pessoas que parecem ao mesmo tempo um violador e a vítima. Eu sei que sim. O Miguel Milhão foi federado em natação. Foi mesmo federado em natação. É verdade, eu não minto aqui. A mentira é feia. O Miguel Milhão foi federado em natação porque debaixo de água não ouvia os outros meninos a rir dele. Pai, eu não sei porquê, mas Miguel Milhão tem cara de que imputo susteve a respiração demasiadas vezes. Há quem diga que já está escolhido o título para a futura biografia do Dome da Prozis. Um milhão, mil polémicas, sem gajas. O Miguel Milhão é o único ser humano que se nota que é extrábico mesmo de óculos escuros. em homenagem ao seu fundador. A Prozis prepara-se para lançar o cupão de desconto estupidez. É muito fácil. com a visão que tem para o negócio não admira que Miguel Milhão faça dinheiro a torto e a direito. sempre que a mulher de Miguel Milhão percebe que ele enfardou às escondidas todos os doces da Prozis, olha-o fixamente nos olhos e pergunta com um ar sério Amor, viste a torta? Viste a torta? Mais uma do género, bora. A julgar pela forma enviesada como escreve as suas ideias, Miguel Milhão deve usar uma caneta estrabique. Se me perguntarem porque é que sou a favor do aborto, posso dar-vos um milhão de motivo. O Miguel Milhão parece o gajo mais inteligente da turma de repetentes. O Miguel Milhão tem o aspecto de quem já meteu a picha numa jarra de manteiga de amendoim e comeu. A cara do Miguel Milhão parece um retrato feito de memória por um caricaturista que vê mal ao perto. O Miguel Milhão prefere ler a sábado porque tem a visão toda fodida. Eu acho muito engraçado que o Miguel Milhão é o dono da Prozis, mas tem cara de que é ele que temos que dar um desconto. Esta não pode... Esta é inacreditável, não é não. É inacreditável. Os olhos do Miguel Milhão... Não te tenho orgulho nesta. Esta é rude. Esta é horrível. Esta é rude. O Miguel tem a cara de quem só bebe garrafas de água da nascente de Chernobyl. Não. O Miguel Milhão tem o aspecto de um cão que caiu do sexto andar e depois de à toa correr e toda a gente disse que bom, ele sobreviveu, está tudo bem, mas afinal fez-se só cheio de resguir as infernas. Morrer numa mata! Chupa! Chupa! Afinal, isto tem piada. Afinal, isto tem piada. Obrigado, Vitor. Malto, muito obrigado. Vejam a versão completa deste mosh ao Miguel Milhão em patreon.com barra Diogo Batáguas. Para já, está na hora de voltarmos até Bataguaçu. Estamos em Quilt Realiza Sonhos e diria que um passo mais perto de concretizar o projeto Rua Diogo Batáguas em Bataguaçu. Isto porque aparentemente a imprensa local começou a demonstrar interesse pela nossa história. Sim, sim. O site Campo Grande News noticia português viaja 600 quilómetros para levar bandeira de Bataguaçu para a Europa. No Corpo da Notícia, o jornal destaca a epopeia de Márcio que no último episódio estava à porta da Prefeitura de Bataguaçu deixando-nos a todos a expectativa de conseguir chegar à fala com o prefeito Akira Otsubo e conseguiu! Sim, sim! Conseguiu! o Ganda Márcio e o Gustavo Lácio ao Márcio conseguiu! E conseguiu! E conseguiu! Pode ler-se no Campo Grande News conforme divulgado pelo assessor do município Ademar Cardoso Márcio se encontrou com o prefeito e pediu pela rua mas acabou saindo da reunião com uma bandeira da cidade que será enviada para Portugal. Não era bem isto mas já é qualquer coisa já é qualquer coisa em todo o caso é o tema do momento em Bataguaçu ah, pois é até porque o site Perfil News noticia youtuber português divulga Bataguaçu gratuitamente para o mundo e deseja ter rua com o seu nome no município. Aliás também o próprio site do município da Câmara lá de Bataguaçu conta a história de Diogo Bataguas que enviou um comissário que rodou 600 quilómetros para falar pessoalmente com o prefeito Akira Otsubo excelente excelente eu sinto que isto está a ser bom também para a prefeitura porque o canal da cidade no Youtube já vai nesta altura com 4.500 e qualquer coisa deixa eu ver deixa eu ver 4.500 e 4.520 pronto subscritores 4.520 subscritores aproveito para enviar um abraço do tamanho do mundo para o Márcio que continua a fazer um trabalho extraordinário em Bataguaçu e que como já se percebeu falou mesmo com o prefeito agora Ricardo Ricardo senhor Quilt temos Rua não portanto quando sei o prefeito foi prestável mas só ofereceu uma bandeira ao programa pois mas foi muito simpático só ofereceu foi sim mas Rua como é Rua é que coisa o Márcio não conseguiu a rua mas conseguiu algo melhor como assim cicletes o Márcio está com os cicletes assim senhor Diogo meu amigo convidando você para vir no Mato Grosso aqui conhecer nosso simples churrasco nosso acampamento aqui onde você vai conhecer vários lugares do nosso rio aqui e quem sabe aí vamos tentar oficializar a sua rua Diogo Bataguas vamos correr atrás disso aí o ciclete sabe quem eu sou não posso peraí mas o que eu sou que eu vou fazer estava a grelhar a peste de uma mata porque o Márcio foi piscar com o ciclete o Céu o Céu tá aqui tem bataguas esse seu atrás dele tá aqui o Céu é isso aí vamos lá esse é o Diogo Bataguas aê garoto O Márcio foi andar de barco com os chicletes Que maravilha Eu reparei que na foto era um bocado O Márcio está a vestir Uma das míticas camisolas de pesca Dos chicletes que tem peixes Porra, para que inveja Uma delas tem peixes E a outra diz peixes Que sonho para ser os melhores camisolas do mundo Eu quero tanto E eu nunca fui à pesca Então vamos agora Pesca e tal, mas o que é que o Márcio anda a fazer mais? O Márcio já não está em Batagostú Mas conseguiu uma reunião com o Perfeito E eu vou ter uma reunião em breve com o Perfeito Quando? Ainda não sei Vai ser em breve, porque eu estou tentando falar com o Maia Com a Maia? É a secretária Ainda não consegui, mas já vai ser em breve Muito bem, espero ter novidades sobre isto daqui Sei lá, mais duas semanas neste caso Nós estamos um tudo nada mais perto De conseguir a Rua de Aguatáguas em Bataguaçu Antes de ir embora Vamos só muito rapidamente ao ateliê The Art Chapel Da nossa tatuadora Marta Capela Ver se o Filipe merece Efetivamente encher os bolsos Com esta fortuna de 18 euros E tornar-se o novo Cêntrico de Portugal O que serias capaz de fazer Por 18 euros? Confere, mereces os 18 euros Mas só falta agora me ajudar aqui o toque Pá, tem que assinar-me O artista também tem que dar aqui o toque foda Meus parabéns, arregado? Não és o homem de palavra, o homem de disto, mereces todos estes 18 euros. Então, é para ti, queres confirmar? Não, 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 confias em mim. Acho bem, até porque agora vais conviver comigo, o grande fruto de vida, para sempre. O que serias capaz de fazer por 18 euros? Grande fruto, grande fruto. Malta, este programa foi absolutamente caótico, desde pescarias no Mato Grosso do Sul, passando por oito magnos nos pés de um jovem, todo um livro de fact-shagging para oferecer a jornalistas e uma tatuagem do programa, espetada no lombo, de um indivíduo. Portanto, eu não sei bem o que aconteceu aqui, mas daqui a duas semanas há mais. Já sabem, sigam-me no Twitter, no Instagram, no TikTok, preferencialmente também no Patreon, onde, por uma ninharia, podem ver, entre outras coisas, estão lá muitos conteúdos já, mas um react que fizemos todos, equipa, ao canal secreto do Vítor Sá, que ele tinha um canal aos 16 anos e fazia desafios bem divertidos com os amigos. Portanto, passem em pagefit.com.br para saber mais. Malta, até a próxima TV da Cruz. Daqui a duas semanas, há mais. Até breve. Foi um gosto. Se quiserem adquirir um, vão lá ao site. Fazem-lhe onde querem isto. É o Portugal Profundo. Isto descreve bem. Vamos inaugurar uma espécie de um segmento, que são piadas que nem nós percebemos bem. Não sei se já disse. Já agora peço uma salva de palmas para o Sérgio, o nosso guionista, que vai ser pai. Vai ser pai. E que escreve merdas que um gajo não percebe. E vamos tentar perceber, todos em conjunto. Alguém quer a gelada? Se calhar, levo um. Posso levar? Posso levar todos? Boa. Esquerdilhado. Esquerdalho. Esquerdilhado. Esquerdilhado de uma figa. Esquerdilhado de uma figa. Esquerdalho. Esquerdalho. Seu fãofão de lenho. Seu fafão. Ou fafão. Ou fafão.